Olá galerinha, volume 7, página 4, física A, 19 e 12. A esfera representada no esquema tem massa de 1 kg, m igual a 1 kg. E quando abandonada, movimenta-se segundo um árbitro de circunferência de raio igual a 1 m. Devido ao fio que aprende ao teto, lógico, ao passar pelo ponto P, instante em que o fio está na vertical, tem velocidade escalar igual a 4 m por segundo. Quando a bolinha passa por ali, a velocidade é 4 m por segundo. Considerando g igual a 10 m por segundo ao quadrado, a atração do fio no momento em que a esfera passa pelo ponto P em newtons é igual a idêntica à questão anterior, né galerinha? Então é só fazer o diagrama de corpo livre do corpo no ponto P. Quais forças? Peso e tração. Quem é maior? Porque ele faz a curva para cima. A resultante é a centrípeta, que ficou igual ao T menos P. P, a gente faz M vezes G. Peso é 1 vezes 10, logo o peso deu 10 newtons. E quem é a força centrípeta? Força centrípeta é M, V ao quadrado sobre R. Força centrípeta é 1 vezes 4 ao quadrado sobre 1. 4 vezes 4, 16 newtons. Logo, agora que eu sei a força centrípeta e sei o peso, menos passa para o outro lado mais, 16 mais 10, 26. A tração na corda, 26 newtons. Letra? D. D? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Treinem com as questões que nós combinamos. Foi 28, pelo menos isso. Valeu e até a próxima. Aliás, não ia jogar no bicho que é proibido, né? Não ia ser sabidos. Aliás, não ia jogar no bicho.